Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje eu vou mostrar como enviar relatórios prontos, aqueles dashboards prontos que você já tem no Excel e precisa utilizar o ClickSense para extrair e formar os TXTs de acordo com o seu banco de dados e depois enviar eles pelo Outlook para várias pessoas diferentes, tá bom? Vamos embora, vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Bom, eu tenho aqui aqueles meus dados de sempre, aquela planilha do Excel com o exemplo. O que eu faço aqui? Eu estou pedindo por cada agrupamento, né? Que é como se fosse um agrupamento de... Bom, são líderes que precisam receber esse tipo de informação, tá? Então, por cada informação de agrupamento, o meu for it aqui, eu tenho esse comando aqui. Coloco no concatenate, eu gero um CSV com todos esses campos aqui. Você não precisa fazer isso, tá? Pode gerar os campos só que são necessários para a formulação do seu relator no Excel. Porém, bom, eu gero uma tabela temporária filtrando somente o agrupamento que é responsável por esses dados. No caso, eu tenho ouro, platina, diamante, né? Que são aqueles que eu sempre uso, tudo bem? Em vídeos anteriores aqui no YouTube. Bom, então por cada informação de agrupamento, eu filtro, tá? Essa tabela que eu carreguei, que é a tabela dados, e trago todos os campos. Tudo bem? Eu dou um load aqui e trago todos os campos para essa tabela temp, tá? E essa tabela temp, ela vai dar um store, né? Ela vai salvar um arquivo CSV separado por ponto e vírgula nesta pasta aqui, que é de envio, né? Uma pasta onde eu guardo informações. Feito isso, depois eu dropo essa tabela e ele passa para a próxima informação, que seria o próximo agrupamento. Se ele gerou o diamante primeiro, aí depois ele passa para o ouro, depois ele passa e gera o arquivo do platino, e assim por diante, tá? O tanto que eu coloquei aqui, ó, o nome da variável A, né? Que é a variável que vai rolar aqui o field, para vocês verem que ele salva ela com um nome diferente. Se eu vir aqui na pasta de envio, ó, ele vai salvar esses txt aqui, né? Esses arquivos texto com o ponto CSV, tá bom? Para o Excel ler e consumir esses arquivos. Bom, eu tenho aqui dois arquivos em Excel, né? Deixa eu organizar aqui por tipo. Eu tenho dois arquivos em Excel que são os meus relatórios. ouro e diamante. E tenho aqui um VBA, né? Um arquivo de macro que vai fazer o envio desses relatórios. O pessoal fala que é uma maneira de burlar o nprint para pequenas empresas. Bom, deixa eu abrir aqui o relatório diamante. Só para vocês terem uma ideia. Eu já tenho aqui, ó, sumário. Eu vou estar deixando esse arquivo aqui disponível para vocês, tá? Caso vocês queiram utilizar. Mas é um dashboard que eu já tinha pronto, né? Eu já tinha pronto esse dashboard. Eu baixei do Marcos Small. O site é o Marcos Small, tá bom? O cara é fera no Excel. Ele também faz uns painéis nervosos. Eu peguei esse painel de lá, tá? Então, é um painel que eu já tinha na empresa. É um painel que eu já tenho pronto. E eu quero continuar utilizando ele, né? Porque eu ainda não comprei todas as licenças do Clicksense. O ideal seria que não precisasse mais utilizar arquivos, tá bom? Mas, pandemia, né? Vai saber o que acontece aí, problemas financeiros. Então, eu tenho que dar um jeito aqui de viabilizar as informações da empresa sem gastar muito dinheiro, tá? Então, tudo que você precisa aqui, no caso, seria uma licença de desenvolvedor do Clicksense. Bom, aí eu fiz aqui os meus painéis e etc. Deixei aqui o meu painel bonitão. Aí eu preciso consumir os dados, né? Eu já fiz aqui o ouro diamante, vou fazer o platino, tá? Então, vou salvar aqui. Platino. Deixa eu colocar aqui o mesmo nome. Platina. Achei que era platino que eu estava chamando. Platino. Então, vou chamar esse relatório aqui de platina. E eu vou consumir as informações do platina, tá? Bom, aí nesses casos, cada um tem o seu meio de consumir a informação, né? Eu vou só alterar aqui a minha fonte de dados para pegar a informação do platina. Vou vir aqui em consulta de conexões, onde está o diamante. Vou dar um editar. Vou substituir o TXT que está aqui pelo platina. Então, vou vir aqui em editor avançado. Vou colocar aqui o platina. Ok. Ok. Só vale fechar. Beleza. Aí eu já tenho aqui... Vou ter aqui a soma do CSV de platina, né? Já tenho aqui a soma do CSV de platina. 2, 4, 4, 5, 6, 7... Não, 7, 6, 3. Isso aí. Beleza. Já tenho aqui, ó. Está atualizado. Está salvo. Feito isso, vou vir aqui para o meu arquivo de VBA, tá? Eu vou estar disponibilizando isso aqui para vocês também. O que ele tem de mais, esse arquivo VBA? Ele tem duas guias. Uma guia onde você informa para quem você quer enviar o e-mail. Aí você coloca aqui um texto, né? Para quem você quer enviar o e-mail. O texto é só essa coluna C, tá bom? Isso aqui eu coloquei para mudar a variável se eu tivesse mais nomes de pessoas diferentes. Aí eu dei um concatenar aqui. E aqui o arquivo que você quer que seja anexo ao e-mail, tá bom? Aí tem uma macro aqui que está no módulo 1 e módulo 2, onde você envia o e-mail. Tá bom? Se você entender de VBA, você pode editar ela. Se não entender, deixe da forma que está, tá bom? E não altere o nome do arquivo. Porque a chance de dar pala nisso aqui é muito grande. Então, não faça alterações se você não entender de VBA. Deixa do jeito que está, que está funcional. Tudo bem? Bom, só para fins de demonstração, eu vou fechar o arquivo aqui. A gente coloca o e-mail, a mensagem, o arquivo que quer anexar. E aqui os arquivos que precisam ser atualizados, tá? Então, eu tenho aqui o ouro e o diamante. Eu vou colocar também o platina, que é o novo arquivo que eu criei aqui. Tudo bem? Platina. O caminho, você tem que colocar o caminho onde você está salvando os seus arquivos. Tá bom? Platina. Beleza. Salvar. Lembra que o platina estava com 2 milhões e alguma coisa, né? De valor. Então, vou ver aqui nas minhas planilhas. Já fechei o platina. Vou fechar essa planilha aqui de VBA mandar e-mail. Beleza. Aqui no Clicksense, voltando para o Clicksense, eu vou pegar essa coluna valor e vou multiplicar ela por 20% do seu valor atual. Só para vocês verem a modificação, a atualização das informações. Então, vou dar 1 vezes 0.20. E vou chamar ela de valor ainda, porque é a coluna valor que eu utilizo. Beleza. Fiz aqui meu tratamento, meu ETL de dados. Fiz aqui meu trabalho de dados. E agora, o que eu quero fazer é, eu quero pegar essas informações e jogá-las no CSV. E depois, eu coloquei aqui um comando execute. Tá vendo? Eu comentei aqui. Mas é um comando de execução que vai fazer o quê? Ele vai abrir o CMD, que é o executável do Windows. Tá bom? Esse barrac, para informar que é um comando que eu vou passar. Eu vou passar esse comando aqui. Aqui você altera para o caminho onde você vai salvar esse VBA manda e-mail. Tá bom? Aí você altera ele. O que ele vai fazer? Ele vai abrir esse arquivo VBA manda e-mail. E ao abrir esse arquivo VBA, ele vai executar a macro, que vai abrir os outros arquivos, que, por então, vai fazer a atualização dos dados, né? Consumir no dashboard e depois vai disparar os e-mails pelo seu Outlook. Então, é importante que você tenha o Outlook configurado e aberto aí no seu servidor e que você tenha o Excel também. Tá bom? Para viabilizar, assim, essa forma de envio. Beleza. Já fechei aqui o arquivo VBA manda e-mail, né? Vou fazer a atualização aqui do Clicksense. Então, vou dar um Carregar Dados. Ele vai carregar os meus dados. Vai gerar os quatro arquivos aqui novamente, ó. Esses arquivos de envio, tá vendo? A data de atualização deles. Ele vai mudar. Já tá mudando, já. Salvou os quatro arquivos. Abriu o executável do Windows, tá? Ele vai passar o comando aqui para abrir a planilha de Excel. Passou o comando, ó. Tá abrindo aqui a planilha de Excel. Abriu. Beleza. Feito isso, a planilha de Excel executaria uma macro ao abrir, tá? Eu não coloquei aqui para executar ela ao abrir, mas quando você estiver no seu computador e já estiver com tudo certinho, é só para você... Eu só não deixei habilitado para que você possa modificar isso aqui, tá? Mas, você dá um Alt F11, aí você vem aqui, ó, em pasta de trabalho e aqui você descomenta essa função, que é o quê? Ele tá chamando a macro Atualiza Arquivos, tá bom? Aí você descomenta ela que, aí, ao abrir a sua pasta de trabalho, ele já vai executar essa macro. Bom, então vamos executar ela manualmente aqui, só para vocês verem o que acontece. Ó, esse Atualiza Arquivos, né? Vou dar um Executar. O que ele vai fazer? Ele vai abrir cada um dos arquivos e atualizar a fonte de dados, né? Esse ouro, diamante e o platino. Ele tá abrindo, atualizando a fonte de dados, ó. Se vocês olharem aqui embaixo, tem uma animaçãozinha que tá acontecendo, tá? Vai atualizar, atualizou os dados. Beleza, feito isso, ele executou na sequência o Enviar E-mail. Se eu olhar aqui no meu Outlook, posso ver aqui em Itens Enviados, ó. Vocês viram aqui embaixo que ele tava enviando? Vou clicar aqui em Itens Enviados. Ele tá enviando aqui os arquivos, tá vendo? Enviou o diamante, enviou o ouro. E ele não enviou o platina, porque eu não coloquei pra ele enviar o platina. Então, ele não enviou o platina. Só o ouro e o diamante, tá? O platina, por que ele não enviou? Porque aqui, ó, na lista de disparo, eu não coloquei pra quem ele deve enviar, nem o arquivo que devia ser o platina, né? Ou o anexo. Seria aqui, ó, o platina. Beleza, vou salvar ele aqui. E agora a gente vai abrir um desses arquivos, né, que chegou aqui no e-mail. Só pra vocês darem uma olhada. Ouro. Tá abrindo aqui o ouro. Ó, 494 mil, tá? Foi a atualização que eu fiz. Vou tá rodando ele de novo pra vocês darem uma olhada, tudo bem? Então, vou tá rodando aqui de novo o ouro, só pra vocês verem. Ó, 494 mil, tá? Vou tá fechando aqui. E vou tá executando o clique novamente com o valor normal. Fechar aqui o Clicksense. Vou executar ele com o valor normal. Vocês vão ver que vai passar de mil pra milhões, né? Beleza, feito isso, vocês vão ver lá o e-mail ouro novamente. A gente vai comparar aqui os valores. Vamos esperar o e-mail chegar. Do novo ouro atualizado. Diamante ouro. Aqui a gente abre o novo ouro atualizado. E 2 milhões e 471 mil, tá? Informação atualizada, bonitinha aí, pra você brincar e enviar, fazer suas análises, tá certo? Espero que essa dica aí tenha ajudado vocês. Espero que tenha esclarecido aí algumas dúvidas, algumas automatizações aí, por meio de várias emendas de programas, tá bom? E é isso aí, pessoal. Desejo a vocês muito sucesso. Até o próximo vídeo.